Yo, zoonitas! Acabou de sair as novas skins do League of Legends, vamos dar uma olhada nas skins que estão chegando aí? Nova skin pra Jinx? Ih, já tô vendo que vou ter que voltar a jogar League of Legends, hein? Eu pensei que essa temática fosse prestígio por causa da coloração, mas não é não. Achei bonita, gostei. Essa temática é a Ferencia Açucarado, certo? Ah, é a Jinx, né? Nossa, a Lulu super encaixa com essa temática. Muito legal essa skin da Lulu. Nossa, mano, eu gosto muito de jogar com a Lulu também, então já era, vou ter que comprar também. Ainda bem que eu tenho um monte de RP guardado por causa do Prime que eu fico pegando todo mês. Ficou bem bonitinho, ficou tipo, parece uma abelhinha. É, tipo um gatinho, na verdade. É tipo meio de café isso aí? Tá explicado, então, as orelhinhas de gato que a Jinx tinha. Bonito, bonito. Ah, é pop? Nossa. Ah, elas soltam os gatinhos, mano, que legal. Cara, tem gato café aqui em São Paulo? Eu tô aqui em São Paulo agora, não sei se tem gato café. Se tiver, me avisem aonde tem, pelo amor de Deus. Eu gostaria muito de visitar. Pra quem não sabe, gato café é tipo um café, só que com um monte de gato. Oh, meu Deus. Que surpresa. Nossa, pensei uma besteira aqui que eu nem vou falar. Ou vou. Mano. Alguém pega, faz uma versão dessa pop aqui com cabelo verde e coloca aqui uma ervinha aqui. Vai ficar perfeito, hein? O Rumble, mano, essa é a skin que mais muda o Rumble que eu já vi na minha vida. Mano, sério, eu fiquei aqui olhando esse bicho. Mano, esse não é o Rumble. Caraca, tipo... Faz tão longe de ser o Rumble. Cara, é a primeira vez que eu vejo um personagem ser tão modificado assim, porque geralmente quando eles mudam o personagem, eles mantêm as características dele, né? Coloca algumas coisas ali, tipo o Nasus de... O Nasus lá, que é o do espaço, embalos no espaço. Por mais que ele seja um cachorro pequenininho, ele ainda é um cachorro. É o Nasus, cara. Os detalhes do Nasus. Esses não é o Rumble, nem a pau. Caraca, pô. Fiquei surpreso com esse Rumble aí, hein? Deixa eu ver se eu freneci. Aham. Kawaii Café. Então não era nem freneciar açucarado. Eu pensei que era... Mas é Kawaii Café. Gostei. Ah, mano, eu gostei muito dessa temática. Eu acho legal esse tipo de coisa, assim. Eu gosto muito desse... Quando a Riot faz essas brincadeiras, assim. Mas enfim, tá aí o vídeo das novas skins. Eu compraria todas. Realmente me agradou bastante, mas eu sou meio suspeito pra falar. E é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. Tchau. Tchau.